Música A assessoria para assuntos internacionais da UFPB está com inscrições abertas para o programa de mobilidade internacional. Podem participar alunos da graduação da UFPB que tenham interesse em cursar um ou dois semestres em universidades conveniadas no exterior. As inscrições seguem até o dia 28 deste mês nas coordenações dos cursos de graduação da UFPB. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos. Formulário de inscrição preenchido, cópia do RG e do CPF, declaração de que está regularmente matriculado, histórico escolar e plano de atividades acadêmicas. O edital completo está disponível no ufpb.br barra AI. Patrícia Mesquita para o UFPB Acontece. O edital completo está disponível no ufpb.br.